Chovia naquela noite, em uma loja de brinquedos um pouco velha mas ainda funcional. Um guarda noturno contratado em uma loja de brinquedos. Estava supervisionando a área às duas da manhã. Quando ouvi um barulho estranho parecendo uma música. Foi até o corredor e vi um pequeno dinossauro de brinquedo caído no chão. A música estava tocando mas o guarda não achou uma cordinha de puxar o botão. Ele observou que o dinossauro não tinha nenhuma etiqueta. Então deixou ele em uma prateleira qualquer e continuou seu trabalho. A música parou e o guarda voltou ao seu trabalho. Dado três horas da manhã, o guarda sentado em sua mesa ouviu mais uma vez um barulho no mesmo corredor. E quando foi até lá, ele procurou no corredor o que poderia ter causado o barulho. Mas não encontrou nada. Quando virou de costas ele ouviu novamente a música do brinquedo de dinossauro. Mas não encontrou o dinossauro na prateleira onde havia o deixado. A música parou e o guarda ficou inquieto. Ele ouviu um baita estrondo no corredor ao lado. Se assustando, o guarda foi correndo olhar o corredor. E só encontrou o corredor em uma situação estranha. Os brinquedos estavam todos derrubados. E ele sentiu um arrepio por... Um raio caiu lá fora durante a chuva e o guarda teve a impressão de ter visto uma sombra passar correndo rápido de um corredor para outro. Ele encontrou o brinquedo de dinossauro no chão. Só que quando pegou o brinquedo, ele começou a tocar a música novamente. Mas agora de uma forma mais assustadora. O guarda aparecendo hipnotizado pela música do brinquedo. Acabou de esmaelar. E a última coisa que ele viu foram os olhos do brinquedo. Na manhã seguinte nenhum sinal do guarda. Só a loja toda bagunçada. E o brinquedo de dinossauro nunca mais foi visto. Tanto ele como o guarda sumiram. Leia a descrição se assistiu até aqui e muito obrigado. E o brinquedo de dinossauro no chão.